Minha gente, estamos concluindo mais um ano, estamos concluindo aí, encerrando o ano de 2016. Foi um ano de muitas realizações aqui no Paraná, mas um ano de muita dificuldade. Você, cidadão paranaense, sabe disso do que eu estou falando. Um ano de dificuldade vivido aqui no Paraná, vivido no nosso país. Mas a gente tem que, agora, nesse período de festa de final de ano, poder olhar para trás e ver tudo aquilo de bom que nós conseguimos produzir para a nossa sociedade. Eu tenho certeza, na sua vida produtiva, muito de bom você fez em benefício da sociedade. A gente pôde olhar para aquelas pessoas mais necessitadas, aquele cidadão que precisou um pouco mais do carinho, que precisou um pouco mais do trabalho feito por nós, aqui no Parlamento e por você, na sociedade. E agora, nesse final de ano, eu queria desejar a você e a toda a sua família um Feliz Natal. Que Cristo esteja sentado à mesa, junto com a sua família, na noite de Natal. E que a gente possa lembrar do nascimento daquele que veio para poder mudar o conceito da nossa humanidade, para poder tocar no fundo do nosso coração e para poder dizer que Ele está sempre presente, junto de cada homem de bem, junto de toda a sociedade. Que você tenha um Feliz Natal e que 2017 seja coroado de êxito para você e para a sua família, para nós, paranaenses, que a gente possa viver em Cristo as bênçãos dadas por Ele. Muito obrigado, Feliz Natal e um próspero ano novo.